O Samsung Galaxy S21 FE 5G foi lançado em janeiro de 2022 em Las Vegas na CES e eu tive a oportunidade de testá-lo por uma semana para contar para vocês como ele é. Eu sou usuário de telefones da Google há quase 5 anos, o meu aparelho atual é o Pixel 6 e eu fiquei bem contente com a oportunidade de testar um lançamento da Samsung, ainda mais sabendo que o modelo antecessor a esse aqui, o S20 FE, foi um dos mais vendidos no Brasil em 2021. Mas antes de mais nada, lembrem, este vídeo não é um review completo porque eu tive apenas uma semana com o celular para poder testar. Então, o vídeo é um relato da minha experiência como usuário. Bom, em relação à tela, ela tem 6.4 polegadas, ocupa praticamente toda a parte da frente do aparelho e ela não é curva para os lados, como foi uma tendência da Samsung nos anos anteriores. Isso é muito bom, eu prefiro desse jeito, ela é bem reta mesmo. E é uma tela AMOLED Full HD+. Em relação à nitidez dela, ao brilho, à qualidade da imagem, eu acho difícil que alguém vai ter queixas, alguém vai ter reclamações, tá? Porque é excelente as imagens para assistir YouTube, para ver as fotos do Instagram, para usar no dia a dia, não tem queixas, pessoal, é excelente. O display tem uma frequência de 120 Hz, que é inclusive mais do que os 90 do meu Pixel, e faz a experiência de arrastar para cima e para baixo nos aplicativos bem satisfatória. Isso drena mais rápido a bateria, com certeza, por ser 120 Hz, mas caso você queira uma duração maior, você pode trocar nas configurações para 60 Hz. Com relação ao desempenho do smartphone, eu achei ele um celular rápido. Ele abre, fecha os aplicativos com velocidade e a experiência é bastante fluida. Porém, teve duas ou três situações nessa minha semana de testes, que algumas animações para arrastar para cima ou arrastar para baixo, ou para fechar ou abrir um aplicativo, estavam um pouquinho travadas. Mas tirando essas duas ou três situações de exceção, 99% do tempo, tudo ocorre perfeitamente. Um diferencial grande do S21 FE em relação ao meu Pixel é a possibilidade de desbloqueio facial. O S21 FE, eu cadastrei o meu rosto e já desbloqueou facilmente o acesso. Enquanto no Pixel, eu não tenho essa função, eu não tenho esse recurso, eu preciso contar com o desbloqueio por digital ou código numérico. No dia a dia, é muito mais prático ter o reconhecimento facial. Claro, ele não tem o reconhecimento quando a gente está com a máscara, né? Ele não consegue apenas com os olhos e a testa nos reconhecer. Mas em situações que a gente está em casa, ou que a gente está em um ambiente aberto, ao ar livre sem máscara, o reconhecimento facial faz uma diferença, é bem bacana. Esse é um recurso que eu adorei. Eu acho que todo smartphone devia ter a possibilidade de reconhecimento facial para com rapidez a gente desbloquear o smartphone. O leitor de impressão digital dos dois celulares fica embaixo da tela. E no dia a dia, eu reparei que o S21 FE costuma desbloquear um pouco mais rápido, na maioria das vezes, em relação ao Pixel. Agora, uma coisa que é padrão no Pixel e aqui eu tive que ativar, é esse Always On Display, que é para sempre aparecer o horário e as nossas notificações embaixo. Quando a gente faz a primeira configuração do celular, a tela fica apagada, ela não mostra esses dados. Então você tem que ir lá nas configurações e ativar o Always On Display. Se a gente for ler nas especificações, a bateria do celular da Samsung tem 4.500 mAh, enquanto o Pixel 6 tem 5.000. Mas no dia a dia, o Pixel não dura mais do que o S21. Na verdade, é o contrário. Eu tenho percebido que esse celular aqui, eu consigo ter uma bateria de um dia de duração com a tela em 120 Hz, enquanto o Pixel com 90 Hz chega ao final do dia meio sofrido. Às vezes ele não aguenta um dia inteiro antes que eu tenha que colocar para carregar. Resumindo, é um celular para você usar em 120 Hz que vai durar o dia inteiro. Se usar em 60, vai passar de um dia de duração. E como já virou moda, o S21 FE não vem com o carregador, vem apenas o cabo USB-C. O tempo de carregamento do aparelho é bem rápido, menos de duas horas ele está carregado. E além disso, se você tem uma base de carregamento sem fio, T-Charging, ele também vai funcionar. O Samsung Galaxy S21 FE 5G tem três câmeras na parte de trás. Uma ultra-wide, uma principal de 26mm e a telephoto. Fiz algumas fotos para compararmos o Pixel 6 com o S21 FE. Na ultra-wide do S21 FE, dá para ver que claramente as fotos têm mais saturação que as do Pixel. Mas a câmera do Pixel fica mais parecida com como o ambiente estava a olho nu. Por isso, nessa primeira comparação, é mais questão de gosto pessoal mesmo. Já nas câmeras principais traseiras, eu achei que o S21 fez ótimas fotos, mas ele tem uma tendência de puxar bastante os tons de pele para tons rosados e avermelhados. Já o Pixel fica com um tom de pele um pouco mais para o amarelo, que eu acho mais parecido também com o meu tom de pele real. Aqui no modo retrato, eu achei ambas excelentes. Só notei que o ombro da pessoa atrás de mim não ficou tão bem desfocado. Parece que alguém editou a foto ali e desfocou mais o rosto da pessoa que o resto do corpo, enquanto no Pixel tudo está mais natural no desfoque. Uma curiosidade do S21 FE é que quando a gente seleciona o modo retrato, ele vai direto para a câmera telephoto, em vez de ficar na principal. E os retratos na telephoto ficam com baixa nitidez e bem estranhos. Mas é só apertar o número 1 e mudar para a câmera principal para poder fazer ótimas fotos com fundo desfocado, como a que eu acabei de mostrar no comparativo. O modo retrato e por padrão para a câmera telephoto e o Always On Display não mostrar de cara as notificações e o horário são duas decisões que eu não entendo porque a Samsung optou por serem o padrão. A câmera de selfie do S21 FE é infinitamente superior à do Google Pixel 6. Mas, por algum motivo, tanto as fotos quanto os vídeos do S21 FE na câmera de selfie ficam espelhados por padrão. E isso é algo que eu não gosto muito. Nas fotos comparativas com a câmera de selfie em baixa luz, o S21 ganhou fácil em menor nível de ruído e maior qualidade de foto. Já quando o ambiente é melhor iluminado, elas têm resultados bem parecidos. Inclusive, nessa foto aqui, eu achei a do Pixel 6 melhor em detalhes da pele e também em ciência de cor. Vídeos com a câmera de selfie do Pixel ficam horríveis. Já com a do Samsung, eu inclusive gravei alguns TikToks e o resultado me deixou bem satisfeito. Esse é um vídeo gravado com a câmera traseira em 4K do S21 FE. Esse é um vídeo gravado em outro smartphone, o Galaxy S20. E esse terceiro vídeo é gravado na câmera traseira do Google Pixel 6. Já a maneira com que aparecem as notificações não me agradou muito, porque eu preciso clicar no botão aqui para acender a tela, depois clicar na tela para aparecer a listagem de notificações. Enquanto no Pixel, se eu clico no botão para acender a tela, ele já listou todas aqui para eu facilmente conseguir visualizar. Outra coisa que eu estranhei foi que arrastar de cima para baixo, para aparecer as opções de acesso rápido, quando eu clico, por exemplo, quero desativar o Bluetooth, ele me pede a minha senha ou a minha digital. Eu não consigo fazer isso sem meio que desbloquear o smartphone. Já no Pixel, não. No Pixel, se eu quero rapidamente desativar ou ativar o Bluetooth, eu não preciso ficar desbloqueando a minha tela, eu faço isso direto ao tocar. Quanto a ergonomia, é mais uma vitória do S21 FE. Ele é mais leve, mais confortável de segurar, e essa traseira de plástico torna ele menos escorregadio do que a traseira de vidro do Pixel. O Pixel, se você repousar num sofá, ele vai escorregar e deslizar. E ele também, por ser mais pesado, muitas vezes eu tenho que segurar aqui, com o dedo apoiado nesse calombo, nessa volta dele aqui, para que ele fique numa posição um pouco mais confortável. Agora, quando os dois estão sobre uma mesa, o Pixel fica bem estável. E o S21 FE não, ele balança bastante pelo desnível das câmeras. Nesses sete dias de testes, também coloquei à prova a função de Bluetooth do S21 FE. Conectei ele no meu carro, para ouvir rádios e músicas do Spotify. Tudo funcionou super bem. Conectei ele a fones de ouvido Bluetooth sem fio. Também transcorreu tudo perfeitamente. Não tive interferências e nem desconexões. Isso pode parecer banal, mas o meu Pixel 6 tem vários momentos de instabilidade quando conectado no meu carro. Os alto-falantes do S21 FE tem um som satisfatório, e o volume dele é um pouco mais alto que o Pixel 6. Também tem mais médios. Eu não sou fã de tanto médio da minha voz. Mas, para uma pessoa leiga que esteja ouvindo os dois smartphones, ela vai achar, além de mais alto o som do S21 FE, também vai achar mais encorpado. E como não podia deixar de ser, também enfrentei alguns bugs nesses sete dias de testes do S21 FE. Um deles foi dentro do Instagram, que começou a sair o som tanto dos Stories quanto de um post do Feed ao mesmo tempo. foi bem esquisito. Outro bug foi quando eu tentei arrastar de cima para baixo para abrir aqui as opções de acesso rápido de Wi-Fi e Bluetooth, que ele não fazia. Ele não abria essa opção. Eu arrastei várias, várias vezes e não abria. Eu tive que esperar um tempo, bloquear o celular e desbloquear para que isso voltasse a funcionar. E também tive um terceiro bug com os comandos de controle de volume. Quando eu apertei aqui nos três pontinhos para abrir mais opções de volume, estava tudo muito travado, muito lento. Eu apertava, levava quatro, cinco segundos até trocar a opção de volume que eu queria. Foi apenas uma vez que aconteceu cada um desses três erros, mas tenho que reportar aqui para vocês. Os smartphones estão ficando cada vez mais parecidos. E isso não é ruim, porque facilita a transição de um smartphone para o outro. E além de parecidos, eles estão ficando melhores. Se eu não tivesse o Pixel, o S21 FE seria o Android que eu escolheria para ter como telefone principal, por atender a tudo que eu preciso no meu dia a dia e ter assistência no Brasil. Quero agradecer a Samsung por ter me mandado esse aparelho para eu poder mostrar para vocês aqui no canal. Deixando bem claro que eu não recebi nenhum real para fazer o vídeo. Eles apenas me emprestaram o aparelho para eu poder mostrar para vocês e não interferiram em nenhuma frase dessa análise. Se você quer mais conteúdo sobre o celular, também confere esse vídeo aqui sobre duas semanas com o Google Pixel 6. Beleza, meus amigos? Um abraço e até mais!